Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, nossa aí o boneco tem o meu nariz velho, que isso Como é que pega, como é que pega essa porra, tô jogando Kissabin, Yodin, eu não lembro mais como é que era Toca aí, toca aí, vamos ver se está bom, já tem a nossa missão, pipimenta lol, tô chegando com a gameplay vansado, pô, tô chegando o navio, vamos de gameplay, vamos de gameplay aqui, tem o navio ali mano, vou lá Nossa, eu não lembro os botão, eita, já vou lá, já vou lá, se meter baramilho, que isso, que isso, o cara tá gritando, como é que fala, como é que fala Como é que fala, como é que fala, como é que fala com esse fio da puta Que isso, o cara tá no crack, usando vários bagulhos, come here, motherfucker Ô, dirige, dirige mano, que isso, que isso, que isso, que isso Vai pra esquerda, vai pra esquerda, vai pra esquerda, só daí, só daí, só daí. Ô, hello. Hello, hello. Tá no crack, aí, porra. Vai de última parte. Como é que é? Aí, peguei, Yoda, peguei. Bora fazer o bagajudo do... Pera aí, pera aí. O bagajudo é muito hard, porra. Pra fazer solo. Que? Como assim? Dois galeão pra fazer o bagajudo, mano. Dois galeão? Que que é isso, que que é isso, rapaz? Caralho, você tá sem o povo. Que que você tá falando? Ó, vai caralho, suja a porra, mano. Tá de gosto, quem é a visita? Ô, Yoda, rouba os recursos dos caras aqui, ó. Ô, você não tem os baús, não, humilde? Ah, mano, você tem os baús, humilde. Que isso? Que isso, então, porra, mano? Pegaliu-tu, pegaliu-tu, pegaliu-tu. Botei malu esse maluco aqui, ó. Parabéns, hein, mano? Parabéns. Fala a boca aí, filho. Toca aí, Yoda. Eu não consigo falar, mano. Eu queria falar com esse maluco. Aparta, out. Pegaliu-tu, pegaliu-tu. Oh, deixa seu barco aí, ajuda a nós velejar aí. Vai, vamo aí. Bora, mano. Vai deixar aí, abandonar ele, mano. Mega-tu, 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 mega-tu. Vou ajudar, vou ajudar. Vou ajudar, vou ajudar. Mega-tu, mega-tu, mega-tu. Bora, parceiro, bora. Tem uma imersão aqui. Opa, tem muito baú aqui, não queria falar, não. Que bondinho, cara. Pega o baú bêbado aí, ó. Você que é o mais bêbado. Pega o bêbado aí, pô. Achou o baú lá, King? Ah, mano, achamos um brother, velho. Antumar, que isso. Marioda, canta comigo. Nossa, o barco vai na pedra. Mega-tu, mega-tu. No sul. Que maluco da gente, velho. Mega-tu, monta. Ele caiu? Mega-tu. Ele caiu? Ah, já já ele dá gosto e acha nóis de novo. Acabou que ele acha nóis aí, no gosto. Se o grátis entrar no primeiro de com o Mega-lu do e a gente ir de quatro? Comer o que é pra frente, mas tá. Mano, nosso navio tá afundando. Tá, peraí. Nosso navio afundo? Olha o Pipi, você não consultou o navio. Ah, já arrada. Já começamos bem o jogo, já. Mano, era só você como você tá o navio, truta. Mas eu botei a madeira lá, pô. Botou quem sabe a madeira, né, velho? Porque a boca do navio tava afundando nessa merda. Você vai buscar essa merda, velho. Ah, já arrada. Caralho. Me interessa você como você tá, mano. Você deixou a bagulha ali afundando, velho. Já arrada. Ah, afundou o navio, mano. Que isso? Pô, parabéns aí, ó, viu? Ó, peraí. Olha quem aqui viu. Parabéns aí, irmão. Fico feliz aí pela sua atação aí no... Tá, viu? Legal, pô. Consertou direitinho. E eu ladei os ditadores saindo muito bem. Para, eu tenho um navio chegando aqui, velho. Ah, faz aliança aí, pô. Espero que seja o Megaludu. É, vou fazer aliança aqui com três navis. Com três baús aqui na praia. Vou fazer aliança com o filho da puta assim. E aí, fião, tá me ouvindo? Oh, oh, o Pimpi Menta afundou o baú, velho. O baú? Oh, fica de guardião aí, ó, Megaludu. Agora logo o Pimpi chega, já volta aí. Onde que você vai? Nossa, ele aí, Yoda. Cadê o Yoda? Alô? O Pimpi burro? E aí, o Pimpi? Chega aí. Megaludu? Megaludu? Oh, devolve isso aí, meu parceiro. Toma, meu parceiro. Tô pensando, não. Eu só tava apreciando aqui as joias. São muito bonitas essas joias, sabe? Que isso? Cadê? Eu só tô olhando aqui longe de mim. O que eu roubar de você, meu tio? Esse daqui, meu amigo, esse daqui é bonito. Eu tô marcando o cara aqui, velho. Ele quer roubar nós, tio. Sério? Ele não ficou falando do Megaludu até agora, né? Ficou, chatinho? Ele ficou falando do Megaludu até agora, esse mundo? Só testar a barata de cano aqui rapidão. Ah, cai. Não, relaxa. Desculpa, desculpa. Deixa aí, deixa aí. Devolve essa porra aí, doente. Fica mexendo aí com o Yoda desse chutador, maluco. Caralho. Tem que aprender, vai. Vai. Ai! Oh! Oh! Eu era aqui, fruta. Tá maluco? Aprendi com os velhos. Tá maluco, pô? Vai me dar espadada? Posição, norte, sul, leste, oeste. Posição, norte. Norte, norte. Tá no cu, velho. Malucautista. Só falava o Megaludu. Ah, mano, esse jogo, tipo, ele tem as coisas ruins dele, mas não dá, mano. Eu gosto muito de sapotes, velho. É muito legal, velho. Não dá, mano. Ele é uma merda, mas ele é legal demais, velho. Mano, olha esse mongol aqui, velho. Tem banana nesse lugar? Tem banana? Só banana. Tem banana, eu quero ir num lugar só de banana. Nossa, esse cara, ele supera a gente by far no autismo, velho. É, ele supera a gente muito, velho. Em cinco minutos, ele já superou eu e vocês juntos, velho. De autismo, velho. É isso. Achei, ó. Pegaludu, 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 pegaludu. Foi o turninho de retardado, velho. Ô, fião, você sabe falar Megaludu ou você sabe ir pro duelo também? Se chegar com o navio, você vai conseguir defender? Aí você vai ver. Só mandar bala. Ô, a gente tá indo certo? A gente tá indo certo pro lugar? Ai, minhas pernas, velho. Ai, que maluco. Manda o som, manda o som, manda o som. Pegaludu, pegaludu, pegaludu. Tá chegando agora, esse maluco que a gente encontrou no tomar, velho. O cara só veio, juntou com a gente aí. Tá ensinando a gente a fazer a missão nova do jogo. Uma missão demorada. Peguei um tubarão que chama Megaludu. E aí o cara tá gritando Megaludu desde o começo da live até agora. O cara só fala isso. Ai, 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 ai. Pudacuda, eles roubaram o nosso navio, velho. Ele vai sair vazado. Tá vendo? Caralho, um cara nessa porra aí do Grog. Ai, começamos bem já, hein. Caralho, um casão. Ai, eu vou subir no navio deles, hein. Já prepara as mecânicas aí. Prepara a bala de canhão. O cara tem pronto. Ai, filho. Eu tô no navio deles, hein. Os caras são bons, hein, mano. Os caras tem que haver os caralho ali no navio. Eita, passei. Não, por que você foi doente? Megaludu cuida do barco. Eu tô aqui já, tô aqui já. Que isso, é outro doente? Sou da paz, Yoda, não, né. Demorou, demorou, demorou. Paralho. Sou da paz, sou da paz. É outro, é outro, é outro. Sou da paz, sou da paz. É do Megaludu também? Sou da paz, Yoda. Sou da paz, agora. Vou fazer a missão, vou fazer a missão. Calma aí, calma aí. Vamos junto esses doentes tudo aí, mano. Só só rouba. Tá pegando a cuida tudo aí. Bora fazer a missão, Yoda. Eita no navio aí, Chupinco. Eita lá, tá lá. Pega recurso e leva lá pro nosso. Bora, bora. Bora, bora. Aí, caralho. Aê, qual que é o seu nome, Chupinco? Você também fica gritando o Megaludu igual doente ou não? Ô, Megaludu, para o barco aí, Chupinco. 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 Eu não canco, velho. E aê, sejam bem-vindos. Aê, Chupinco, Chupinco. Iurismo. Eu sou autista, velho. Aê, Chupinco. Pega as coisas do seu barco aí, traz pra cá tudo aqui, mano. Pera aí. Quem que vai levar o outro barco? Ô, vai com o seu navio aí, então, Chupinco. Vai com o seu navio aí, vamos de dois. Vamos de dois navios, então. Pega a gente aí. Ajuda ele, Megaludu. Você vai na frente, Megaludu? Vai na frente, hein, Megaludu. Aê, usa o megafone para falar. Vamos, miúda, vamos, miúda. Vamos, vamos. Cara, os caras são muito autistas. Aonde que é pra ir? É, mano, eu vou seguir o doente. Vou seguir o doente. Pera aí. Tamo seguindo vocês, hein. O megafone que você vai falar. Alô, alô. O cara tá voltando nadando crau ali, velho. L14, é pra ir pro L14. L14. É L14? Bora, Ilda, bora, bora. Vai bater aí, vai bater aí. Problema de trânsito, problema de trânsito. Ai, vem, 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 vem. Meu amigo. Tá brigando que sabe aí, ô. Meu amigo. Pariu, mano. Ai, 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 ai. O Megaludu é meio autista, mas os caras são estibóis. Não tem que matar os caras, não, né, pinto? Ah, eu gostei dos caras, velho. É, não, é da hora. Fica até mais da hora a live, não fica, mano? Eu acho que a live ia ficar até mais divertida, velho. O cara superou a gente em cinco minutos, velho. Parece eu falando biribi desse cara. E é da hora que a gente não se sente sozinho também, Pipe. Fica nesse mar aqui, mano. Esse mar aqui, que é pesco aqui, mano. Ô, mas na moral... Pô, tem caveira depois. A gente fugiu na caveira depois, né, mano? Vamos agora. Ô, Megaludu, tá ouvindo aí? Ô, Megaludu. Ô, fião. É foda que os mongolos não estão ouvindo a gente, eu acho. Vamos de tubarão antes. Eu quero ver esse tubarão, pô. Caveira a gente já fez várias vezes, mano. Pô, eu vi na internet, esse tubarão aí é cabuloso, viu, Ninho? Vamos, vamos matar essa porra aí. Tá com medo, velho? Vamos ver se tem play. Tô avisando, pô. Não, relaxa, a gente mata esse cara, velho. Alô, alô, alô. Tá muito longe, eu acho, mano. Que isso, mano? Tirar pra você. É um megafone? Se ele virar... Se ele chegar atrás do navio e olhar pra você, e você estiver na frente e falar, ele vai ouvir, tá ligado? Como se fosse o telefone sem fio, o bagulho. Mano, a canopim é muito feia, velho. Ó, o vento tá pra lá, ó. Tá bom, vento, pô. Passaram a tempestade ainda. Vamos de musiquinha? Tá triste, tá triste, triste. Não, triste não, pô. Ah, pô, olha a tempestade que tá vindo, você tá feliz? Tá bom, tá bom. Tá tão vindo aí, mano. Que, que? Tá falando com a gente, olha lá. Fala com ele aí, pimp. Alô, câmbio, não escuta? Tá ouvindo aí, Megaludu? Pimp, tá ouvindo, pimp? Tô, 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 alô, alô. Fala aí, doente, fala aí. Fala aí, doente, fala aí. Ele, ó, o Megaludu vai relogar e vai entrar na minha tripulação. Ô, você quer ir na caveira ou você quer fazer Megaludu primeiro? Megaludu, porra, Megaludu, vamos de Megaludu, mano. Ô, namoral, vou lá no outro barco, tô com uma ideia com os parça. Vou lá com eles. Falou. Eita, ele foi embora. Ô, para aí, para aí. Ô, espera nós aí. Tá, rapaz, os caras me largaram. Vai indo aí, Yoda, vai indo aí. Tô indo, tô indo. Bora, vamos de caveira. Vamos de caveira, vamos de caveira. Pega aqui, pimp. Ô, Pimp, eu não piloto nós do solo não, filhos. Pega aí. Vai lá, Megaludu, vai com ele lá. Vai lá, que nós tá TS. Aí, eu já era. Aí, vai falando com o... Ainda bem que você pegou mais forehead. Eu peguei mais autista do meu lado, viu?